E eles estão com a gente aqui nos estúdios do Melhor Pra Você, a turma da Dragões da Real. Temos duas amigas queridas aqui, a Simone, a Tânia, minhas amigas de muito tempo, fazem parte aqui da escola. O diretor-geral, o Diego Laudano, está aqui com a gente. Ali o Daniel Coletti, que é intérprete oficial, o Jorginho Soares, intérprete também, vamos falar com eles. Diego, estava conversando aqui, a gente estava acompanhando um pouquinho do enredo. Muito bacana, especialmente a gente falar da Dragões hoje, que é aniversário de São Paulo, porque é uma festa de aniversário, e vocês vão contar exatamente a emoção do presente. Então, o presente que vai contar a história da emoção da pessoa receber um presente, é isso? Isso mesmo. Muito legal. Muito obrigado pelo convite aqui, é uma honra para a Dragões estar aqui nesse palco. Para a gente, como você disse, a escola vai contar a história do presente. O enredo é, surpresa, adivinha o que eu trouxe para você? E dentro da magia do carnaval, nada melhor do que o presente ser o narrador da história. A emoção, quando ele é recebido, né? E até a tristeza, quando ele passa a ser deixado de lado. Deixa eu falar aqui um pouquinho com as meninas, porque eu vou chegar aqui e falar um pouquinho com a Simone, que é a rainha da bateria, a Tânia, que é a madrinha da escola. E ouvir um pouquinho do ventre, você, Simone, tem que trazer toda essa energia para a bateria. Não basta só saber se é uma bateria, tem que puxar essa turma aqui de trás, não é? Na verdade, eu sou inserida, como eu sempre digo. É mais uma célula. Então, assim, a Dragões é um lugar de gente feliz. Então, a energia já está em cada componente. Na verdade, eu amo, sou feliz no que faço. E quando eu estou na quadra, eu sou mais feliz ainda. Então, acho que as pessoas percebem isso. Quando a gente leva com verdade, com amor. E o carnaval, a Dragões, hoje, é minha grande paixão. Essa paixão também tem que vir de dentro mesmo, para fora, né? E você exala toda essa alegria mesmo, né? Ah, tem. O coração tem que acelerar, tem que dar o frio na barriga. E acho que quando isso acabar, é hora de parar realmente. Mas acho que não vai parar tão cedo. Porque a gente fala muito nessa época do carnaval, as madrinhas, as rainhas que se cuidam, curtam da estética, do corpo, da beleza. Mas é muito mais do que isso a responsabilidade de vocês. Ah, é dedicação, é realmente gostar de estar ali, ter vontade de estar ali com toda a comunidade, com toda essa família que se forma na escola, né? Então, realmente, é uma coisa que eu acabo sentindo falta quando eu não posso estar presente. É incrível. Só estando lá e convivendo, para saber o que é realmente essa mistura de sentimentos e de emoções. É incrível. Então, vamos sentir um pouquinho dessas emoções? Vamos, você ainda pronta aí, Jorginho? Tudo certo? Estamos prontos? Vamos que vamos? Jorginho e Daniel, estão prontos aí? Vamos que vamos? Maravilha, maravilha. Vamos fazer o presente cantar? Vamos lá? Então, vamos ver vocês. Graveja, grava, o melhor para você. Maravilha! Nossa história é o amor Revela, a surpresa chegou É ela, o mesmo ideal Brilhado no carnaval Dragões, dragão Nossa história é o amor Revela, a surpresa Quem é, quem é? É ela, o mesmo ideal Brilhado no carnaval A voz da guerra Vem pro meu Sou eu O porta-voz da alegria A magia que desperta emoções Hoje passa festa na avenida Tenho orgulho de ser Olha, sou eu Sou eu O pensamento, a oração Em cada forma de expressão Um gesto de amor Viver os salvares dessa vida Em nome da fé Me pega, me leva Mas preste atenção A fama de grego Não quero não Fui abandonado Deixar de lado Meu pé me tira Dessa confusão Me pega, me leva Mas preste atenção A fama de grego Não quero não Não quero não Não fui abandonado Deixar de lado Meu pé me tira Dessa confusão Essa saudade Saudade serei sua imagem A lembrança renasce no olhar Fiz a ilusão, realidade Da felicidade o meu lugar Caminhei unidos sonhos e paixões De mal a mal Por gerações São tantos momentos idiais Razões que o tempo marcou Vou me entregar Neste da furia Provar É agora, é agora, é agora Nossa história é o amor Que é bela A surpresa Quem é, quem é É ela O mesmo ideal Brilhar no carnaval Da coisa real Nossa história é o amor Que é bela A surpresa Quem é, quem é É ela Sim O mesmo ideal Brilhar no carnaval Da coisa Viva do livro Sou eu Sou eu O porta-posta A alegria A magia que desperta emoções Hoje passa festa na avenida Tenho orgulho de ser Olha, sou eu Sou eu O pensamento A oração Em cada forma De expressão O jeito de amor Viveu nos honrares Desta vida Em nome da fé Eu vou Me pega, me leva Mas preste atenção A fama de grego Não quero não Fui abandonado Deixar de lado Eu venho e tira Desta fonte Me pega, me leva Me pega, me leva Mas preste atenção A fama de grego Não quero não Fui abandonado Deixar de lado Eu venho e tira Desta confusão Da saudade Saudade Serei Submargem A lembrança O olhar Fiz da ilusão Realidade Da felicidade O meu lugar Há ninguém Unindo sonhos E paixões De mão em mão Por gerações São tantos momentos E dias Razões que o tempo Marrou Vou me pegar Nesta folia Provar o meu real O amor Nossa história É o amor Revela As surpresas Quem é? Quem é? É ela O beijo ideal Filha do carnaval Pra coisa real Nossa história É o amor Revela A surpresa chegou Quem é? Quem é? É ela O beijo ideal Filha do carnaval Pra coisa real Olha sou eu Sou eu O porta-posta A alegria A magia Que desperta emoções Sim Hoje mais a festa Na ferida Tem orgulho de ser Olha sou eu Sou eu O pensamento A oração E cada forma De expressão Um jeito de amor Vim pelos altares Desta vida Em nome da fé Eu vou Me pega Me leva Mas preste atenção A palma de grego Não quero não Fui abandonado Deixar de lado Meu pé me tira Desta confusão Me pega Me leva Me leva Mas preste atenção A palma de grego Não quero não Fui abandonado Deixar de lado Meu pé me tira Desta confusão O lugar da saudade A paz Deixar de lado Muito bom Dragões da Real Mais uma escola A visitar os nossos estúdios Daniel Jordinho Parabéns Demais Muito bom Que vozerão Cadê o diretor da escola? Vem cá Vem cá Deixa eu perguntar uma coisa A gente encontrou ali na matéria Diego Que deu uma ênfase Ao São Paulo Mas hoje a Dragões da Real Tem São Paulino Tem Corintiano Tem Palmeirense Nós somos uma escola de samba E a escola é oriunda da torcida de São Paulo Mas hoje ela é composta por sambistas e amantes do carnaval Escola de samba Escola de samba E de samba também Tem ensaio ainda? Tem ensaio Nossos ensaios são às quintas e aos sábados Quinta-feiras às 20 horas Aos sábados às 21 horas Perfeito então Obrigado Um bom carnaval a vocês Obrigado Tânia Meus amigos queridos Valeu gente Beijo a vocês Boa sorte Amanhã tem a turma do Vai Vai aqui com a gente Você não pode perder A gente faz um rápido intervalo A gente já volta Fala querida Pode vai lá A gente já volta rapidinho A gente já volta rapidinho A gente já volta rapidinho A gente já volta Vambara, vambara Vambara, vambara Vambara, vambara Vambara, vambara Vambara Vambara